Disporados, oito minutos. Liderança. Senhor presidente, deputado Albuquerque, deputado Edmilson, parabéns pela iniciativa. Ministro Heleno, muito importante estar recebendo o senhor dentro do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é o símbolo maior da democracia. Aqui, nos regimes ditatoriais, a primeira coisa que se fecha, em qualquer regime ditatorial, de qualquer origem ideológica, é o Congresso. Então, aqueles que nunca tiveram apreço para a democracia sempre concordaram de fechar o Congresso. Ter o senhor dentro do Congresso é muito importante para reafirmar a democracia. Nesse sentido, general, eu queria fazer algumas considerações e perguntas muito objetivas. O senhor, certamente, não é desses que consideram o Congresso uma hiena. Certamente, se achasse isso, não estaria aqui dialogando. Certamente, o senhor acha que é mais nobre esse espaço do que uma hiena. Além disso, eu sou professor de História também, general, e acho importante o senhor falar que a gente pode ter mais de uma visão sobre a história. O problema é quando quem tem determinada visão acha que precisa eliminar quem tem outra. O problema não é termos duas visões. O problema é quando alguém, por ter uma visão, pode desaparecer, ser assassinado ou torturado. Esse é o problema. Muito presente na história do Brasil, o senhor sabe disso. O problema não é termos mais de uma visão. Muito pelo contrário, essa pode ser a parte boa. Além disso, acho que sobre o episódio da defesa do ato institucional número 5, feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, esse caso já está no Conselho de Ética dessa casa. Então, já tem um lugar para isso ser debatido e as providências serem tomadas, que é o Conselho de Ética. É lá que nós vamos debater e decidir o que fazer. Acho que não tem que ser alimentado isso. E tem que se dar uma resposta muito categórica a essa aberração dessa declaração, que é violenta. O ato institucional número 5, o senhor sabe muito bem, no seu artigo 2º, prevê o fechamento do Congresso, além de outras consequências. Nesse sentido, a declaração que pegou muito mal do senhor foi que nós teríamos que ver, o senhor já explicou isso em diversos jornais, inclusive hoje tem uma matéria no Estadão. Não quero ser aqui desonesto em relação a isso. Mas a ideia de que nós temos que ver como seria um AI-5, claro que nós não temos que ver como seria um AI-5. Porque, por exemplo, se fosse esse o caso, eu teria que perguntar. Caçação de mandato, suspensão de direito político, fechamento do Congresso e censura. Qual dessas partes do AI-5 o senhor acharia que a gente teria que utilizar hoje em dia? Nenhuma, né, general? Nenhuma. Não é isso que a gente precisa. Então, não tenho dúvida de que isso está superado. Afinal de contas, não tem cabimento. Mas, os filhos do presidente, que exercem cargo público, todos eles, pelo menos dos que eu vou falar, não é a primeira vez que isso acontece. Um deles disse que a democracia não era o lugar onde as coisas aconteciam da melhor maneira. Disse isso publicamente. Depois tentou explicar, mas tem certas coisas que, quando tenta explicar, só piora. Outro disse que, para fechar, o STF bastava um soldado e um cabo. Então, não é a primeira vez que manifestações vindas da família são manifestações agressivas à democracia e enaltecem ditaduras. Há pouco tempo, o próprio presidente disse que no Chile essas coisas só acontecem porque o Pinochet não mais governa lá. Não são declarações razoáveis para quem hoje está no regime democrático, por mais que o senhor venha aqui afirmar que sim, e é muito importante o senhor fazer isso, que a gente está no regime democrático. pode parar dúvida sobre isso, mesmo com essas manifestações. São todas públicas, não estou contando nenhuma novidade. O senhor sabe que essas coisas aconteceram. Nesse sentido, é o caminho para as perguntas. O senhor falou aqui sobre a necessidade de monitoramento dos movimentos sociais e citou os índios. Presta atenção que eu não estou fazendo perguntas sobre o AI-5 porque eu acho que não tem cabimento e já disse aqui o que penso sobre isso. Eu queria que o senhor fizesse entender melhor que eu acho que os movimentos sociais e os índios precisam de liberdade, precisam de autonomia, precisam de demarcação de terra. Não precisa desse monitoramento. Porque se é para monitorar alguma coisa, general, monitore as milícias no Rio. É muito melhor do que monitorar o movimento indígena. Faz muito mais sentido. Se é para monitorar alguma coisa que precise nos proteger, monitore essa máfia estabelecida no Rio que tanta gente de poder público hoje elogia e faz acordo. Isso tem que ser monitorado. E precisa monitorar mesmo que as forças policiais locais têm muita dificuldade de investigar pelo poder que eles têm. Seria bem-vindo o monitoramento desse crime. O movimento social não é crime, é democracia. E, nesse ponto, se existe esse respeito, e eu quero acreditar que esses anos todos da vida do senhor, de contato com os índios, primeiro é uma correção, porque às vezes as palavras nos traem também. E eu tenho certeza que não é o que o senhor pensa, mas no momento da sua fala, o que o senhor falou, uma professora indígena se vestia como gente. O índio se veste sempre como gente. Não, sim. É porque o índio se veste da maneira que ele quiser. É isso. E ele não deixa de ser índio, muito menos gente. Mas é só porque eu acho que a palavra, isso acontece com todos nós, ela também nos trai. Mas o respeito aos índios, ele pode se dar de uma maneira muito clara e material. Por exemplo, a Convenção 69 da OIT, que me parece, e aí o senhor tem a chance de me esclarecer, que o GSI está pedindo para rever. E se não está, que esclareça, porque isso sim é respeito ao indígena. Porque a Convenção 69 diz que qualquer coisa, qualquer decisão que mexa com o interesse do índio, o índio tem que ser consultado. Isso está na Convenção 69 da OIT. Isso não pode ser alterado. Porque se a gente diz que a gente tem respeito aos índios, esse respeito precisa ser materializado. Está aí uma maneira de materializar esse respeito. Não altere a Convenção 69 da OIT. Isso sim é um sinal de respeito aos índios. E por fim, o senhor também citou a questão do sistema penitenciário. Como é um tema muito caro, não tem nada a ver com o que eu vim falar. Mas o senhor falou que a gente precisava de uma lei que colocasse o preso para trabalhar. Essa lei se chama Lei de Execução Penal. Ela foi feita em 1984. O preso não trabalha hoje não é porque ele não quer, não. É porque não tem governo que tenha política pública preocupada com essa população que está no cárcere hoje. Lei tem, desde 1984. Aliás, de 1984. Ela não é cumprida. Então a gente não precisa de grandes magias de ministros que querem aparecer. A gente pode cumprir lei que já tem décadas que nunca foram cumpridas. E para caminhar para a minha conclusão, sobre a I5, a gente precisa entender que essa casa tem uma homenagem ali na frente, o senhor deve ter passado por ela, ao Rubens Paiva. Essa casa não faz homenagem à tortura, à dor. Essa casa faz homenagem a um desaparecido político, a um deputado, na época, morto e desaparecido. Sua família nunca teve condição de enterrá-lo. Assim como... Então, nesse sentido, é um desrespeito e uma violência muito grande com a família de desaparecidos, qualquer parlamentar, qualquer autoridade pública que venha suscitar a memória de um ato institucional que foi tão violento e tão dramático para a família dessas pessoas. Essa casa homenageia o Rubens Paiva como uma maneira de homenagear a democracia para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que o tempo sombrio de uma ditadura não precisa mais voltar. Mas agradeço a sua presença e o diálogo aqui, que é sempre importante para a democracia. Obrigado. Obrigado.